Mas como profeta de Deus sinto vigor extraordinário esta manhã Estive na presença de Deus alguns dias em jejum e oração Tive uma revelação extraordinária de Deus O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito Eu vi coisas que eu nunca imaginei que o Espírito de Deus Mostraria para mim um homem tão incapaz, tão pecador Mas quando eu estava na dimensão do mundo espiritual O Senhor me fez olhar para a terra E dizer volta ainda muito trabalho para ti Porque há muita gente que eu vou levantar antes do arrebatamento Há muita gente que a tua boca vai profetizar Eu vou ungir, eu vou levantar, eu vou separar Eu vou escolher volta para a terra Eu acordei pela madrugada, disse para minha esposa chorando Eu não queria voltar de onde eu estava Foi tão bom que Deus me mostrou Eu queria ficar aonde o Senhor me levou Não queria retornar O Espírito de Deus mostrou-me a minha família Mostrou-me a igreja Mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado Onde vidas mortas, dilaceradas Pelas forças de Satanás Eram enrolados, pastor Reuel Em um vólucro escuro E eram levados para um lugar que eu não enxergava Porque eu estava num lugar muito bom Quando eu perguntei ao Senhor Aonde eu estou? Ele não me disse aonde eu estava Mas eu entendi o que era E eu disse, eu quero ficar Ele disse, não volta Ainda tem muito trabalho para ser feito Ainda tem muita palavra profética para declarar Através da tua boca eu ainda levantarei Pequenos na terra Eu assumo esta reunião de segunda-feira Esta manhã Para dizer que através da palavra profética Que o Espírito de Deus está me dando Para a tua vida Você nunca mais vai ser o mesmo Deus vai te ungir Deus vai te ungir Deus vai te ungir Deus vai revolucionar Se você é um rabisco Fique com as suas mãos levantadas Por algum minuto Quando eu estava adentrando no Brasil Orando, preocupado O Espírito de Deus me mostrou Que paira sobre as igrejas da nação brasileira Paira sobre os pastores Sobre os líderes Um cansaço Um desânimo Homens de Deus Desanimados Cansados Alquebrados Chegamos nas igrejas para pregar Olha o rosto dos irmãos que estão no púlpito São homens de Deus Não deixaram de ser Mas mostra o cansaço Da fadiga espiritual É o vale de refaim Um pouco mais de esforço Um pouco mais de determinação Porque daqui um pouquinho mais O que há de vir virá E não tardará Nós estaremos para sempre com o Senhor Uraganda lá, mandala, bagaxanda lá Foi nestes dias, pastor Reuel E eu estou dizendo isso pela primeira vez Somente a minha esposa Acompanhou esta experiência Foi nestes dias que eu tive um arrebatamento de Espírito Era uma madrugada Eu estava em casa Após orar por alguns momentos Fui deitar-me e não dormir O Senhor me arrebatou em Espírito E eu já repeti E vou dizer de novo Eu vi coisas que julguei Que nunca poderia ter visto Eu tive uma visão tão linda Das coisas celestiais Acordei-me pela madrugada em prantos Não pela tristeza da experiência Mas pastor Reuel Porque lá onde eu estive Estava tão bom Me deu um desespero Quando eu voltei Eu chorei a madrugada toda E disse Para minha esposa Eu não queria voltar de lá Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive O Senhor me levou E me mostrou duas situações distintas Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas Enroladas em alguma coisa Que eu não consegui discernir Que eram levadas para um lugar estranho e escuro Enquanto eu caminhava lá Eu me sentia tão bem Mas chegou o momento Que eu cheguei no lugar alto E quem estava comigo disse Volta Eu disse por que que eu tenho que voltar Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo Eu estou concluindo a mensagem O Espírito de Deus me ordena te dizer Ainda tem muita coisa para ser feita Não era de desânimo não Meu companheiro, amigo e colega Ainda tem muita coisa para você fazer Quando retornei Me acordei Chorei por toda a madrugada E disse Senhor Eu já me sinto cansado Ao quebrado Fui para a oração da manhã E o Espírito de Deus disse Jejua um pouco mais Ora um pouco mais Chora um pouco mais Prega um pouco mais Clama um pouco mais Recebe um pouco mais Do avião Haviam 181 passageiros E 6 tripulantes Totalizando 187 pessoas A bordo da aeronave No comando do Airbus Estavam dois pilotos Bastante experientes Henrique Stefanini E Kleuber Aguiar Às 17 horas e 16 minutos A aeronave decolava Pela última vez Naquela noite do dia 17 de julho de 2007 Chovia muito em São Paulo E os pilotos foram instruídos a pousar No aeroporto de Guarulhos Onde as condições climáticas Eram mais favoráveis Mas devido a vários fatores Desde o descontentamento dos passageiros Pressão em cima da tripulação E sobretudo Um ano onde a aviação comercial brasileira Sofria com um apagão aéreo Os pilotos decidiram continuar Até sua rota programada Que era pousar no aeroporto de Congonhas As 18 horas e 43 minutos A aeronave fazia a aproximação para aterrissagem E às 18 horas e 47 Os pilotos foram alertados Que a pista estava bastante escorregadia E em seguida Foram autorizados para efetuar o pouso Na pista 35L Com todos os procedimentos feitos A aproximação ocorreu sem qualquer anormalidade O Airbus tocava o solo da pista 35L Do aeroporto de Congonhas Naquele momento Começava ali O drama de todos a bordo Do voo 354 Quando tocou no solo A aeronave continuou em alta velocidade Posteriormente Deslizou para a esquerda Invadindo o gramado E o pátio de manobras do aeroporto Saiu das delimitações Cruzou a avenida Washington Lewis E colidiu violentamente Contra um posto de combustível E com o prédio da TAM Express Infelizmente 199 pessoas perderam a vida Sendo 187 a bordo da aeronave E 12 pessoas em solo Na época do acidente O caso foi manchete no mundo todo Por anos Essa tragédia foi considerada como a pior E foi superada em 2015 Pelo voo da Metrojet 9268 Que ceifou a vida de 221 pessoas Caso vocês queiram Podemos fazer um vídeo Contando a história desse acidente Da Metrojet Deixe aí nos comentários Eu quero Para sabermos Se você tem interesse nesse conteúdo As investigações desse acidente Foram feitas pelo CENIPA E só foram concluídas Em setembro de 2009 O relatório aponta Que os pilotos erraram Em configurar os manetes Que controlam a aceleração Dos motores da aeronave De uma forma diferente Da recomendada pelo fabricante Vale ressaltar Que aquele Airbus Voava há quatro dias Sem um dos reversores Um mecanismo que inverte O fluxo de ar dos motores E ajuda na frenagem do avião Mas como os procedimentos Feitos de maneira correta Para aquela situação Que a aeronave se encontrava O avião poderia operar normalmente Na época do acidente O pavimento da pista do aeroporto Era responsável por proporcionar Atrito com a aeronave Em situação de pouso No entanto O atrito não funcionou E a aeronave Estava em situação de aceleração O relatório aponta também Vários fatores Que podem ter contribuído Para o acidente Tais como Chuvas fortes e intensas Naquele dia Formando grandes poças d'água Na pista do aeroporto A falta de groovings Ranhuras feitas na pista Que serve para escoar A água da chuva E consequentemente Aumentar a aderência Dos pneus da aeronave Ao asfalto Também foram um dos fatores Responsáveis Apontado no relatório final Em 17 de julho de 2012 Um memorial foi inaugurado Afim de homenagear As vítimas do acidente A praça foi construída No terreno em que ficava O prédio da TAM Express Criado pela Associação De Familiares e Amigos Das Vítimas do Voo 3054 E em parceria Com a Prefeitura de São Paulo Além da construção da praça Foi mantida no local Uma amoreira Que resistiu A colisão do avião A árvore se tornou Para amigos e familiares Das vítimas Um símbolo de sobrevivência E recomeço Um fato Os passageiros viraram números Na sala de operações Improvisada Do corpo de bombeiros E lá Foi montada a estratégia Para combater um fogo Que resistiu bastante Só depois De muitos jatos de água De espuma E de sete horas Que o clarão foi apagado Amanheceu em Congonhas Um Airbus da TAM decolou Outro avião Mas alguém tem que fazer E nós vamos fazer Esse trabalho Até o final Ao levantar O trem de pouso E a cauda do Airbus A320 Os bombeiros Encontraram No meio das cinzas Algumas bagagens E mais corpos Seis da tarde Quando a situação Parecia estar Sob controle O fogo voltou Para atrapalhar Ainda mais O trabalho Dos bombeiros Ainda vai demorar Para que esta tragédia Chegue ao fim